E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo de corrida aqui no modo online do Fórmula 1 2020. E hoje a gente vai fazer uma corrida rápida aqui, sem ir pra qualificar, só pra gente trocar uma ideia sobre alguns assuntos curiosos que tem no modo online aqui do Fórmula 1 2020. Vamos lá, eu criei essa sala aqui, chamei alguns amigos, tá? E os gringos não querem entrar nessa sala aqui, você vai entender porquê. Primeiro que eu coloquei o rigor de corte de caminho no rígido. Só de você colocar isso, os gringos não entram na sua sala. É muito difícil, cara. Tipo assim, quando você cria uma sala, quando eu comecei a jogar o Fórmula 1 2020, eu criei uma sala, criava aleatório, mano. Rapidinho tinha 10, 15 jogador na sua sala, rápido, tá? Aí tinha corte de caminho, porradaria. Os gringos apelam quando tem bandeira do Brasil na frente. Então, eu coloquei o rigor de corte de caminho no rígido, mas pelo fato de quando um jogador inexperiente entra no Fórmula 1 2020, ele acaba que... Mano, eu tomei um susto na hora que eu entrei no modo online, porque os caras estavam virando o tempo de volta limpa de top 15, top 50 da tomada de tempo. E eu, caraca, velho, eu sou muito ruim nesse jogo. Aí eu desanimei. Depois eu comecei a dar umas treinadas, pelo menos para ficar próximo do tempo. Eu falei, não, esse jogo aqui só tem pro player. Aí, um dado momento, eu consigo pegar um segundo lugar ali, um terceiro lugar. Eu fui descobrindo que esse jogo aqui tem muito corte de caminho. Mano, o S do Senna, você vai reto, não toma punição. Aquela pista da Red Bull não toma punição. Tipo assim, uns cortes de caminho óbvios, tá? E eu acho que é um vacilo da Codemassa, porque eles disseram que deixou um rigor de corte de caminho mais de boa, né? Para jogadores casuais. Mas, tipo assim, não precisa deixar o cara atorar as curvas no meio, né, cara? Então, eu criei essa sala. Eu tô criando sala no modo online. Tô deixando o rigor de corte de caminho no rígido. Ninguém quer correr comigo. Os gringos não correm. Outra coisa também que eu achei interessante é que aqui no Fórmula 1 tem uma assistência que até o canal Art Games, o Rangel, ele recomenda os jogadores usar. Eu não uso, porque eu jogo com a galera da RBM, no Fosso Motorsport, FRF, equipe top. E uma coisa que eu aprendi com esses caras, que quando você acaba dominando a assistência de um jogo, você acaba levando essa experiência para outros jogos de corrida. E às vezes quando você fica preso na assistência, ou a um carro, isso acaba te limitando. É por isso que é até bom você correr com jogadores melhor do que você, para você tentar bater o tempo deles. Eu estou jogando no nível 90. Para mim isso aqui no começo do jogo era praticamente impossível no nível 90. E eu tô deixando... E tem uma galera correndo aqui comigo nessa sala. E como você tá vendo, quem tá em segundo lugar é o Raikkonen, o Hamilton em terceiro, Pérez e Stroh. E o pessoal tá lá no fundão, porque o nível de inteligência artificial aqui do Fórmula 1 é excelente, tá? Se você ganha do nível 90, você pode ir para o modo online, cara. Agora, se você não consegue ganhar do nível 90 de inteligência, olha o rigor de corte de caminho. Eu gosto é assim. Se você não consegue ganhar da inteligência artificial no nível 90, não inventa de ir para o modo online. Outra coisa, tem uma assistência aqui que é roubada, eu recomendo para quem tá começando. Que é a, se eu não me engano, coloca a assistência de freio no médio e desliga o controle de tração e vai andar no Fórmula 1. Cara, é muito bom, tá? Você consegue chegar no... Tipo assim, tem jogador que consegue... Eu ganhei corrida fácil, tá? Com essa assistência, eu nem gravei vídeo, porque eu prefiro ganhar a corrida jogando sem as assistências. Principalmente porque eu quero evoluir no jogo. Tem pistas que essa assistência tem uma certa desvantagem. É a assistência, como eu disse, de freio no médio. A assistência de freio no médio e controle de tração desligado. Cara, você tem uma... Fica muito bom, sabe? Tipo assim, ele freia o carro para você cerca de 10 a 20% E na saída de curva, quando acaba a linha de frenagem, ele solta essa assistência E você tem toda a carga de potência para você. A vantagem é que quando o carro de Fórmula 1 está em linha reta Você pode acelerar tudo sem controle de tração, porque ele não vai rodar, tá? E é por isso que essa assistência é muito boa, porque ela te dá muita potência na saída. É muito melhor do que ligar o controle de tração no médio. Muito melhor, tá? A eficiência é muito melhor. Só que eu gosto de jogar sem controle de tração, mesmo errando, às vezes, rodando. Jogar sem freio ABS, mesmo travando a roda, às vezes. Porque isso me dá aquela emoção do Fórmula 1. Eu sou fã dessa categoria. Mas se você é um jogador casual, quer começar bem, competitivo, joga com essa assistência. Eu acho que até o campeonato do Rangel, que é da Art Games, ele libera o pessoal usar essa assistência. Eu prefiro participar de campeonatos sem essa assistência, né? Porque, mano, você não erra. Lógico, se eu forçar... Eu já forcei muitos caras, inclusive nas lives que eu faço, o pessoal acha muito engraçado. Porque eu chego próximo. Quando você... Por exemplo, eu virei 20 aqui. É uma volta boa. No modo online, se você vira 20, você ganha corrida, tá? Nesse ritmo que eu tô aqui, com rigor de corte de caminho no rígido, você ganha corrida fácil. Por isso que o pessoal não quer correr comigo. Se eu acompanho um cara que tá com essa assistência de freio ligada numa pista onde tem várias curvas, o cara roda na hora. Porque ele fica preso a essa assistência. É por isso que eu falo. Começa com essa assistência, que é muito boa. Depois tenta sair dela. Porque quando um jogador brabo começa a te acompanhar, essa assistência segura o freio pra você, mas quando acaba a linha, ela solta. Eu dei até uma sacudida aqui. E nesse momento que ela solta, aí você tem que se virar. Principalmente quando é muitas sequências de curvas. Outra coisa, quando tem curva de alta, que tem linha de frenagem ali pedindo pra você desacelerar, você perde tempo com essa assistência também. Porque eu não tenho assistência ali segurando o freio do carro. Então, é muito bom pra você tá começando, mas eu recomendo você tirar ela depois, tá? Esse jogo é muito bom, mas com esses cortes de caminho, cara, não entra no modo online quando tem corte de caminho liberado. Porque, velho, não tem graça. Os caras são muito malandros, principalmente os gringos, tá? Então é isso. Deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva. Em breve eu quero trazer dicas de como jogar sem freio ABS, sem controle de tração aqui no Fórmula 1 2020, beleza? Então até o próximo vídeo de corridas do modo online no Fórmula 1.